Nós vamos passar para a terceira forma normal e, primeiro, como sempre, o entendimento teórico. Na terceira forma normal, todos os atributos dessa tabela devem ser funcionalmente independentes uns dos outros. Beleza? Mas os atributos dessa tabela devem ser dependentes exclusivamente da chave primária da tabela. Então, a princípio, todos os atributos devem ser funcionalmente independentes uns dos outros, certo? Bem, mas se eles são funcionalmente independentes uns dos outros, será que os atributos dessa tabela devem ser dependentes exclusivamente da chave primária da tabela? Sim. Então, a terceira forma normal, para realizar a normalização, eu vou ter que verificar primeiro isso. Se todos os atributos são funcionalmente independentes uns dos outros. Ah, não são, professor. Então, para normalizar na terceira forma normal, eu tenho que fazer com que todos esses atributos sejam independentes uns dos outros. Mas, é bom lembrar que eles devem ser dependentes exclusivamente da chave primária da tabela. Qual o grande objetivo da terceira forma normal? Melhorar o desempenho no processamento e diminuir os custos de armazenamento. Então, aqui é melhorar o desempenho no processamento e diminuir os custos de armazenamento. No processamento. Vamos entender como realizar essa normalização na terceira forma normal, pegando como exemplo aqui uma tabela chamada alunos, onde, olha que interessante, eu tenho o código do aluno, eu tenho o nome do aluno, eu tenho a data de nascimento, e eu tenho a idade deste aluno. Se eu pensar nessa minha tabela, olha só, a idade aqui, se vocês perceberem, ela está associada à data de nascimento. Quer dizer que eu tenho um atributo chamado idade, que é dependente do atributo de data de nascimento. Observe, eu tenho um atributo chamado idade, dependente da data de nascimento. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, olha lá, todos os atributos dessa tabela devem ser funcionalmente independentes uns dos outros. E os atributos dessa tabela devem ser dependentes exclusivamente da chave primária da tabela. Nesse caso aqui, idade é dependente da data de nascimento, que é um outro atributo da tabela. E eles devem ser independentes, eles só devem ser dependentes da chave primária, que é código do aluno. Mas aqui, idade é um atributo dependente de um outro atributo que não é a chave primária, que nesse caso é a data de nascimento. Portanto, não está normalizada essa tabela na terceira forma normal. Nós temos que normalizar. E como nós vamos fazer para normalizar essa tabela na terceira forma normal? Observa o que eu vou fazer. Eu vou simplesmente agora, como bem disse ali, eu vou excluir. Professor, o que você vai excluir? Eu vou excluir, atenção, o atributo idade. E o senhor precisa colocar ele em outro lugar? Não há necessidade. Por que não há necessidade? Porque se eu só excluir o atributo idade da tabela alunos, ficando agora só código do aluno, nome e data de nascimento, eu posso deixar para, ou para o sistema de uma forma geral, sem necessitar armazenar essa informação, posso deixar para o sistema calcular durante esse processamento a idade do aluno. Já que ele tem a data de nascimento e de acordo com a data de nascimento, então lá no sistema é possível calcular a idade desse aluno. Então, nesse caso, eu consigo normalizar essa tabela alunos na terceira forma normal, nesse caso aqui, simplesmente excluindo o atributo idade. Deixando só o atributo código do aluno, nome e data de nascimento, eu normalizei na terceira forma normal, justamente porque eu retirei uma dependência de um atributo a um outro atributo que não era a chave primária. E a terceira forma normal diz que os atributos devem ser independentes e só podem depender da chave primária daquela tabela. Isso é o que nos diz a teoria, só voltando ali de novo para você entender, todos os atributos dessa tabela devem ser funcionalmente independentes uns dos outros. Naquele caso da idade da data de nascimento, eles estavam dependentes e os atributos dessa tabela devem ser dependentes exclusivamente da chave primária. E acabou que isso não aconteceu e por isso eu acabei normalizando na terceira forma normal. Agora sim, a tabela alunos está normalizada na nossa terceira forma normal. Tchau. Tchau. Tchau.